Claudiano foi condenado a 12 anos de prisão, mas há 10 meses tem mantido o compromisso de mudar de vida. Estou muito feliz, graças a Deus, abracei essa oportunidade com um exidente, porque as coisas não estão fáceis, estão difíceis. A oportunidade que Claudiano abraçou foi um emprego na Fundação de Amparo ao Trabalhador do Distrito Federal. Todos os dias ele cumpre com orgulho sua jornada de trabalho. E enquanto recebe ou registra documentos, ele sonha com um futuro melhor. Quero estudar, eu quero montar minha família, eu quero ter minha família, eu quero viver uma vida honestamente, graças a Deus já estou vivendo. A FUNAP-DF gerencia 67 contratos de trabalho com empresas públicas e privadas. São 1.200 homens e mulheres que saíram dos regimes aberto e semiaberto e agora estão inseridos no mercado de trabalho. A FUNAP é a última esperança deles, que é uma luzinha no fim do túnel, porque aqui além da gente dar a oportunidade deles trabalharem, de sair da cadeia, há a questão da remissão da pena e também a questão de receber algum recurso, que muitos deles ajudam a família e muitas famílias vivem desse dinheiro. Para que exemplos como o do Claudiano se multipliquem pelo país, o governo federal vai investir 30 milhões de reais no projeto. A meta é beneficiar mais de 15 mil detentos com qualificação profissional. O projeto Começar de Novo, criado pelo Conselho Nacional de Justiça, existe há oito anos e é modelo de reinserção de presos. É um programa que prova que o ser humano tem sim capacidade de recuperação. Para Gilmar Mendes, a iniciativa sinaliza o compromisso do governo federal com a população encarcerada. É sem dúvida um importante passo para o avanço de nosso objetivo de ajudar os egressos a construir um caminho de volta e útil ao convívio pacífico em sociedade e de retomada da cidadania.